Olá, uma investigação do Ministério da Agricultura e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul revela que foram encontradas em algumas marcas de leite a presença de formol em amostras de leite cru. Com base nessas informações, foi realizada a Operação Leite Compensado, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Ibirubá, Guaporé e Horizontina. Acompanhe a entrevista coletiva. A gente pode entender essas fraudes descobertas pelo Ministério como crime organizado? É crime, crime organizado. Por quê? Porque pelo trabalho que foi feito de investigação, você consegue identificar uma quadrilha. Articulada com o único objetivo de lucro ilícito. Como é que vocês chegaram até essa quadrilha? Como é que foi feito o processo de investigação? Iniciou com a investigação no âmbito do Programa Nacional de Combate à Fraude, identificado na indústria. Quando se identificou o desvio e verificou que dentro das nossas investigações, que não estava sendo praticado na indústria, nem no produtor que estava sobre o acompanhamento, se buscou apoio numa parceria que tinha com o Ministério Público e se passou a trabalhar com o sistema de escutas e investigação criminal. A má fé foi dos transportadores. Agora, as indústrias que receberam processar o leite, foram negligentes ou foram vítimas também? Olha, elas foram vítimas da situação e houve uma falha nos controles de recebimento. Por quê? Porque a fraude, ela foi elaborada de uma forma tal que não estava sendo identificado num primeiro momento nas medidas de acompanhamento e verificação de plataformas que são feitas, com as análises de plataformas de rotina que eram feitas. Agora, o que vai ser feito para que essas novas maneiras de fraude sejam identificadas? Quais são os mecanismos para identificar uma fraude de ureia, por exemplo, que não era identificada? Já se inseriu a análise de ureia e já se inseriu a análise de formol como prova de verificação. Se incluiu uma amostragem nacional direcionada ao Lanagro, nossos laboratórios da rede, para avaliar efetivamente a abrangência dessa situação. Foi isso, basicamente isso. O que é a condição que eles estão recebendo? A punição para isso, para as empresas, foram interditadas as linhas de produções que tenha sido identificado o desvio, foi procedido o recall de toda a produção que tinha sido envolvida, foi autuado a indústria, aplicadas as multas. Todas as medidas administrativas disponíveis no nosso marco legal foram adotadas. Onde que era feita a fraude e como que ela era realizada? Bom, a fraude era feita durante o transporte, ela era realizada com a adição da água e uma fórmula que foi desenvolvida para a correção dos parâmetros, colocando em um momento entre a coleta do leite e o transporte até a indústria. Esse sigilo que houve de novembro até agora foi para identificar os criminosos e prendê-los, né? Exatamente. A ação, todas as medidas de precaução e de garantia do produto adulterado não sair da indústria, não ser ofertado ao consumo foram adotadas, mas foram feitas de uma forma silenciosa para permitir todo o processo de investigação e chegar em quem estava dando a causa desse problema. O consumo dessas marcas que foram apontadas lá com lotes que com presença de irregularidades é seguro? As pessoas podem consumir essas marcas de leite lá no Rio Grande do Sul? Essas marcas, a partir desse controle, o consumo é seguro, tá? Nós tivemos seis lotes implicados, esses lotes foram, foi feito o recall, mas pode ter ainda em determinado local desse país ofertado aqueles lotes. Esses lotes, eles não são seguros, mas fora dos lotes implicados que foram identificados, é seguro o consumo. Outros estados estão sendo fiscalizados, inclusive aqui foram demonstradas as ações de Santa Catarina, foi focado, mais forte as ações, no sul do país, que é onde existe a figura do transportador, e onde as escutas feitas demonstraram que existia também ação. É possível então que a ureia esteja sendo usada em outros estados brasileiros, em forma de adulterar o leite cru? É possível sim, é possível e está sendo fiscalizado e verificado, intensificado as ações, justamente para verificar se existe, se está acontecendo. O Ministério Avalia teve aquela fraude com a água oxigenada, essa é a mais grave fraude já identificada na produção de leite? Gente, toda fraude é grave, né? Essa é tão grave contra, e é um crime, e precisa ser combatido com todos os recursos que a legislação brasileira dispô. A senhora colocou que seis locais foram retirados do mercado, mas que há em determinados locais. Isso seria mais na parte sul do país? A empresa foi feita o recall rastreando todo para onde ela mandou, toda a cadeia de comercialização que a empresa produz, e ela tem uma cadeia de comercialização. Então foi retirado, foi feito o recolhimento em todo o país. Pode existir a possibilidade de ter em algum mercadinho desse país disponível ainda daqueles lotes. O lotes está divulgado no site do Ministério da Agricultura, justamente para que se avalie, para que se, disponível para o consumidor, para que se encontrar não consumir desse lado. A exceção daqueles lotes, é possível que tenha algum ainda sendo comercializado com ureia dessas empresas? Você acompanhou a entrevista coletiva sobre a operação Leite Compensado, realizada no Rio Grande do Sul, após denúncias de que algumas empresas de transporte de leite adulteraram leite cru entregue à indústria. O Ministério da Agricultura e o Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades gaúchas. Foi encontrada a presença de formaldeído, que é substância cancerígena contida na ureia, em alguns lotes de leite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Ministério da Agricultura e o Ministério Público do Rio Grande do Sul